Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cellini, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida série de Minecraft Survalvo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, hein? Vamos sem enrolação e direto ao ponto, cara. Sabe por que que é praticamente impossível conseguir a conquista com esse bloco de alvo aqui? Vou te mostrar, esse cara aqui é um bloco de alvo com defeito. Confia. Só que eu vou aproveitar esse defeito desse bloco aqui e vou te mostrar como é que a gente pode fazer pra concluir essa conquista aqui de forma muito simples, caso você não queira passar horas da sua vida atirando flecha que nem um maluco pra tentar acertar nesse pixel bugado. Então se liga aí que eu vou te levar pra outro mapa agora, hein? Quando essa flecha aqui cair no chão. Opa! Chegamos! Se liga só. Coloca o teu bloco de alvo aqui no chão, dá um espaço de um bloco de altura aí e coloca um alçapão. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Aqui do lado dele, monta uma escadinha pra você conseguir subir um sinalzinho de redstone por ela. E a gente vai ter que arrastar isso daqui pra longe, porque precisa ter pelo menos aí uns 30 blocos de distância, como diz lá na conquista. Colocou aqui a alavanca aqui no final, ó. Eu vou ativar ela só pra ter certeza de que o sinal de redstone vai chegar até lá. Pra isso a gente usa aqui alguns repetidores pra prolongar o sinal e, ó, pronto, já chegou. Agora é muito simples. Você vai só chegar aqui no meio desse alçapão e vai colocar aqui o máximo de flecha que você conseguir, cara. Não economiza, não. E depois a gente só vai ter que ir lá e acionar esse alçapão pra derrubar as flechas ali no bloco de alvo. E agora vamos lá ver se vai dar certo isso daí, hein. Contagem regressiva. 3, 2, 1, foi! Conquista concluída com sucesso. E aí? Aprendeu como é que faz pra cumprir essa conquista aqui facinho? Agora eu vou fazer no modo hard. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, preciso consertar esse alvo aqui. Porque quando é efeito não tem jeito, né? Eu vou chegar ele aqui perto do fogo um pouquinho aqui, ó. Cadê a minha picareta aqui de toque suave? Que eu vou dar só uns tapinhas nele aqui de levinho, ó. Um de cada lado aqui já deve ser o suficiente. Agora deixa eu quebrar ele aqui e vamos ver se... Calma, não cai lá no fogo, não. Pronto, ó lá. Consertei o bloco de alvo. E agora, galera, o que eu vou fazer? Cara, eu vou pegar um arco. Eu vou fazer um arco comum ali pra mim, porque o meu arco tem chama. E com chama eu acredito que vai ser mais chato de enxergar onde é que eu tô atirando. Porque pra isso aqui eu preciso ser cirurgicamente preciso. Tá, então eu acho que isso aqui agora é o suficiente. Vamos achar um lugar pra gente fazer isso aqui? Acho que eu vou usar aqui mesmo, ó. Usar aqui mesmo. Vou deixar o bloco bem aqui. Vou contar 30 blocos aqui pra frente. E aí a gente vai começar a brincadeira, hein? Eu marquei esse bloco aqui e eu vou atirar sempre de cima dele. E a partir de agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui uma espécie de time-lapse. E vou colocar um cronômetro aqui pra gente ter noção de mais ou menos quanto tempo eu vou levar pra acertar aquilo ali. E fazer a conquista valendo, hein? Lembrando que, olha só, eu não tenho ela concluída aqui no meu mapa, hein? Só cumpri ela ali no outro mapa pra mostrar pra vocês. Bora lá, então? Trocar esse arco aqui. Vou colocar aqui meus dois pegs de flecha aqui na mão. E se por acaso eu precisar de mais, a gente para aqui e vai lá pegar. Bora, então? Valendo! Sério, foi muito rápido. E vou explicar pra vocês o que que acontece. Cara, olha só. Vários dos meus tiros foram com o arco parado, cara. E olha isso daqui. Ele é muito impreciso. Quer ver, ó? Eu vou recolher todas as flechas aqui. Eu vou travar o arco numa posição aqui. Deixa eu achar uma posição legal aqui, ó. Vamos ver se é assim. Tá, errou. Mas mesmo assim, ó. Eu vou deixar o arco parado aqui e vou dar 10 disparos. Rapaziada, dá uma olhada. Olha só como que o arco é impreciso. É porque aqui, cara, a gente tá falando de 4 pixels que você tem aqui, ó. Pra cumprir essa conquista. Então acaba sendo um pouco de sorte também. Você tem que posicionar ele bem posicionado. E depois é contar com a sorte. E esperar. Beleza, então? Conquista do alvo concluída sim. Porque eu sou brabo. E esse bloco aqui vai ficar aqui. Como um troféu. Ah, inclusive isso daqui foi só pela conquista também, ó. Que tem uma conquista aqui. Que é você tingir uma... Uma... Uma placa com... Uma bolsa de tinta brilhante. Aqui, essa daqui, ó. Brilhe e admire. Faça o texto de uma placa brilhar. Aí eu vim. Coloquei essa daqui só mesmo pra... Pra concluir a conquista. Eu resolvi ir atrás de uma cabra. Porque eu queria muito um chifre de cabra, velho. Eu descobri que dá pra você tocar isso daqui. E que ele tem uns sons muito da hora. Então, ó. Eu fui lá e peguei esse daqui. O meu, ele tem o nome de busca. Você pode ver embaixo do nome chifre de cabra ali, ó. Cada nome diferente que tem ali embaixo é referente a um... A um timbre diferente, cara. Ele toca uma musiquinha diferente. Então eu vim aqui que eu quero tocar esse berrante aqui agora. Agora, se liga só. Que música épica. Vamos ali dar uma olhadinha porque a cabra tá bem aqui, ó. E olha lá. Já tá pulando ali já que nem louco. Pera aí. Olha lá como é que ela fica. Muito da hora. Tem como ela bater a cabeça na pedra ali, ó. E dropar o outro chifre. Só que, cara. Eu não quero não. Porque eu não sei. Vai que não regenera de novo esse chifre, tá? Ela vai ficar sem chifre nenhum. Então ela tem um chifre só agora. E o outro dropou pra mim. Aí é esse daqui. Depois nós vamos atrás dos outros timbres aí. Ah, com certeza. Então, galera. O negócio é o seguinte. Agora, vamos para o nosso projeto principal do episódio de hoje. Eu já vou ali, ó. Eu quero pegar aqui embaixo alguns totens da imortalidade. Porque hoje nós vamos atrás de buscar alguns alês que estão aprisionados aí em alguma mansão. E pra isso, cara, olha o que eu vou fazer. Vou levar esses caras aqui. Eu tava pensando até em levar, cara, um Super Noronha pra me ajudar. Mas eu não vou levar golem de ferro, nada não. Eu vou lutar sozinho. Ah, e tem mais um detalhe. Dá uma olhada no meu arco. Olha só a durabilidade dele. Tá acabando. E vai assim mesmo. Porque esse arco aqui, infelizmente, eu não consigo recuperar ele mais. Ele já foi recuperado ao máximo. Agora, quando eu coloco ele numa bigorna pra tentar recuperar, aparece que é muito caro. Então, eu não consigo mais recuperar esse arco. Vou ter que fazer outro. Vou só pegar aqui mais um pouco de comida. E vamos partir. Então é isso, galera. Temos alimento, temos foguete, temos totem da imortalidade. E temos aqui a nossa armadura que tá bem potente. E vamos atrás de resgatar o menino alê. Tá anoitecendo e eu acabei agora com o primeiro pack de foguete, cara. E pelas minhas contas, logo aqui na frente a gente já deve encontrar o bioma de carvalho escuro. E é nesse bioma que a gente vai encontrar aí a nossa mansão. Pra gente invadir e encontrar os nossos alês. E, rapaz, chegamos, clã. Cara, olha que estrutura mais louca, velho. Cara, nem parece que isso aqui é gerado pelo Minecraft, velho. Parece até que foi uma construção de builder profissional. Olha o tamanho disso aqui. Meu Deus, cara. Eu já vou vir na ousadia. E vou fazer o quê? Vou dormir aqui em cima. Cadê minha cama? Boa noite pra galera. Rapaziada, é isso, cara. Tamo aqui. Chegamos. Só que, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu esqueci de trazer poção, cara. Eu tinha em mente trazer poção pra cá. Só que eu não lembrei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que vai ser prudente fazer isso. Eu vou colocar essa cama aqui de novo. Vou deixar um respawn marcado aqui. Porque se por um acaso der ruim pra gente, a gente consegue vir aqui, ó. E tem item de backup aqui. Ah, mas isso daqui eu acho que eu vou levar comigo. Isso aqui eu vou levar comigo, rapaziada. Aqui eu acho que não tem nada que vai ajudar. Mas beleza, vamos lá. Eu acho que a gente tá bem preparado mesmo assim. Ó, já tô vendo o primeiro meliante. Vamos invadir então, galera? Como que eu vou invadir isso aqui? Vou fazer uma porta aqui. Quero nem saber. Hello, galera. Cheguei. Alguém em casa? Pera aí, eu tô de elytra. Meu Deus! Olha isso! E eu de elytra dando bobeira, clã? Vou lutar de elytra então, hein? Só na manha. Ó, só na manha. Vamos fazer o certo. Vamos colocar aqui o nosso peitoral e vamos pra cima. O meu arco tá quebrando, cara. Eu não tenho muito arco. O que que eu vou fazer? Eu vou focar nesses caras aqui, porque eles dão muito dano por conta dos Vex. E vou focar também nos Creepers, porque eu sei que tem Creeper aqui dentro. Vamos lá! Invadimos, hein? Eu não vou jogar de escudo, porque se aparecer muito Vex aqui, eu não vou conseguir tankar eles de escudo. Cara, que lugar mais louco. Olha isso, velho. Olha o nível das construções desses caras. Tá, por enquanto... Zumbi tranquilo. De boa. O que que é isso aqui, cara? É um quarto isso daqui, ó. Uma cama. Isso aqui, o que que é? Guarda-roupa. Meu Deus, os caras são enjoados, hein, velho. Olha o naipe da construção dos caras. Tá, por enquanto não tem tanto perigo. Achei um baú. Eu não sei se eu tenho esse disco, então eu vou levar. Certeza que eu vou levar esse peitoral com a gente. E é claro que eu não posso deixar a enxadinha pra trás, né não, galera? Vamos lá, vamos continuar a exploração. Mano, é muito diferente isso daqui, cara. Deixa eu ver aqui em cima. Será que tem baú aqui também? Ó. Outro disco. Tá, então a gente já encontrou um padrão. Quando tiver um quarto desse daqui, o que que a gente faz? A gente pega e sobe nessa escadinha porque provavelmente tem um baú lá em cima. Galera, eu tô pensando aqui. Uma outra forma de explorar isso daqui é assim. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima. Eu vou sempre olhar pro alto porque eu nunca sei, cara. Olha só, um monte de livro. Eu não vou pegar. Meu objetivo principal aqui é encontrar onde fica preso o alê. Que isso, cara? Olha o naipe da construção dos caras. Não, que bom que eles destacaram o nariz, né? Essa nareba aqui tinha que estar no destaque mesmo. Agora eu tô achando que a parada vai ficar séria, hein? Ó, achamos um quarto. Esse quarto aqui é diferente. Não posso dar mole pra que cara ali. Não posso dar mole porque Vex é um bicho complicado. Tem um esqueleto aqui? Não, né? Não. É esse parceiro aqui, ó. Toma. Vai de F. Ó, vai de base. Vamos ver aqui em cima. Tem baú pra mim? Quero baú. Eu quero baú e quero alê. Esse segundo andar aqui tem mais mob. Esse segundo não, né? É, segundo contando de cima pra baixo. Porque como a gente entrou por cima... Meu Deus, cara. Uma galinha gigante aqui dentro. Cara do céu. Calma aí. Deixa eu comer aqui. Vem. Tá. Não tem nada dentro da galinha. Vamos seguir. Vamos seguir porque... Pelo que eu tô vendo, tem muita coisa pra confundir aqui nessa mansão, cara. Trocar pra espada porque quando tem mais de um, compensa bater na espada porque eu bato em área. Bora. Agora, bora pra cima. Bora pra cima. Não vou ficar com muita enrolação aqui, não. Tá. Parece que não tem nada também. Me dá uma tocha dessa aqui. Uma mesa de jantar aqui. Mais nada nessa sala, cara. Parece que esse andar também tá vazio. Por aqui eu não passei. Deixa eu dar uma olhada nesses caras aqui da frente. É, esse andar aqui, pelo visto, galera, é um andar mesmo só de quarto. É lugarzinho pra galera dormir. Agora, eu acho que a gente vai chegar mais perto do que a gente tá interessado. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Mais um. Mais outro. O que é isso daqui, cara? O jardim de inverno? Mano do céu. É muito diferente, cara. Esse tipo de estrutura. Eu nunca invadi uma fortaleza dessa. E... O que é isso aqui? Onde que vai dar isso aqui, mano? Espera aí. Quem ouviu esse barulho de sino? Ó. Isso daqui, pro lado de cá, com certeza tem o que a gente tá procurando. Mas espera aí que eu quero ver até onde isso aqui vai. Baú. Com certeza o Alei tá aqui por perto. Isso daqui parece uma prisão, galera. Só que eu tô cismado de abrir isso aqui. Então eu vou... Eu vou fazer assim, porque eu não sei se tem trap aqui. Ah, pelo visto, tem uma... Pelo visto, tem uma espécie de prisão, mas tá vazia. Então vamos seguir. Vamos pra próxima sala. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Quem conseguiu ver aquilo lá? Achamos, família. Cara, eu não sei se tem alguma trap aqui. Eu espero que... Não tenha. Olha que coisa linda, mano. Olha a cor desse bicho. Eu preciso de uma forma de levar eles comigo. E pra isso, eu vou ter que entregar item pra eles carregarem. O que eu tenho aqui que eu posso entregar? Eu vou entregar essas esmeraldas aqui. Mas primeiro, vamos quebrar. Vamos quebrar a porta, porque eu não confio de... Cara, olha só que coisinha mais linda, mano. Pera aí. Deixa eu ver se é assim que ele funciona. Ah, não. Primeiro eu tenho que entregar pra ele aqui, ó. Tá. Cada um já tá segurando uma esmeralda. Temos dois por enquanto. Mais um. Será que assim eles já vão me seguir? Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Desse jeito, eles já estão me seguindo. Então vamos lá. Agora a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Achei a subida com muito custo. Agora aqui eu acho que eu consigo achar aquela sala que eu vim. Tá. Chegamos aqui fora. Pera aí. Deixa eu matar aquele cara ali. Agora eu quero ver como que esses carinhas vão vir até aqui. Porque, meu Deus, sério isso? O cara tá bugado ali embaixo e não para de me atacar, não. Olha lá, ó. Nossa, e ele tá trazendo cada vez mais cara desse aqui. Vou pegar minhas coisas e vou meter logo o pé daqui, rapaziada. Vou ter que entrar aqui na mansão e vou ter que sair por ela lá por baixo. Porque os alês não vieram atrás de mim. Olha a quantidade, cara. Simplesmente bugou. O cara tá bugado ali, só sumanando Vex um atrás do outro. E eu não tenho o que fazer. Eu não consigo nem atacar ele. Não dá pra ver onde ele tá. Olha o tanto de Vex que o cara sumonou sozinho. Meu Deus, eu vou ter que sair daqui. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou pegar os dois que vieram comigo. Espero que eles não me abandonem. E vou tentar sair daqui com eles. Eu preciso de levar pelo menos um cara desses comigo. Se não, eu não vou conseguir cumprir minha missão. Cumprimou uma conquista. Ah lá, ele trouxe pra gente a esmeralda. Vem, cara. Agora eu preciso que você me siga. Pelo menos você. Vamos sair fora daqui que aquele cara dos Vex lá tá muito brabo. Eu acho que um seguiu a gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar esse daqui pra casa. Vou garantir que eu coloco ele em segurança. E depois eu vou voltar aqui em busca dos outros. Porque eu não vou correr o risco de deixar esse carinha aqui pra trás, não. Já que ele me seguiu. Ele vai ser o contemplado de ir pra casa com a gente hoje. Cara, eu espero que você não se afunde. Aí vocês vão falar assim. Ah, mas como que ele vai afundar? Ele flutua. Geodude também flutua e toma dano no chão. E aí? Ó, tô só mais ou menos uns 5 mil blocos ainda pela frente. Mas devagarinho a gente chega lá. É, rapaziada. Ó, vou falar a verdade. Que trampo foi voltar a pé de lá, cara. Tava muito longe, velho. Demorou muito tempo pra chegar aqui. Agora aqui, ó. A gente já tá avistando aqui já a nossa vilinha ali em cima. E aí agora é só a gente dar a volta e subir. Na verdade eu vou subir por aqui. Vou subir pelo lado de cá, porque pelo lado de cá vai ser mais rápido. Finalmente, rapaziada. Tamo em casa. E olha só. Olha quem tá na área com a gente, hã? Que carinha bonitinho, tá? Não é por nada, não. O sapinho é o mais charmosinho. Mas o aleio é o mais bonitinho. Tem como não. Agora, galera. Só pra gente ter aqui uma pequena demonstração do que esse carinha pode fazer por nós, ó. Eu vou jogar aqui algumas esmeraldas no chão. Vamos ver o que ele faz, ó. Ele passa recolhendo tudo, cara. Olha lá que da hora. E aí o que ele faz depois que ele recolhe? Ele vai ver onde eu tô. Vai chegar correndo e vai jogar tudo pra mim, ó. Jogou as 10 de volta. Olha só. Isso é muito massa, cara. E não precisa ser esmeralda, né? Você pode muito bem trocar o item, ó. Você chega aqui nele e pega de volta o item que você deu e entrega outro. Tudo com o botão direito. Clicou com o botão direito nele, você entrega o item. Se clicar de novo, com a mão vazia, você vai pegar o item dele. Aí, olha lá, ó. Recolheu tudo, pá. Veio aqui e entregou. E o legal disso, cara, é que dá pra você marcar um bloco de nota musical. Pra esse cara vir e jogar os itens nele. Eu vou colocar esse bloco bem aqui no centrão aqui, ó. E aí eu vou dar um clique aqui no bloco de nota. Olha lá. Quando você clica, dá pra ver que sai uma partículazinha e vai lá no cara, ó. Aí o que que acontece? Agora, ele tá vinculado naquele bloco ali. E se por acaso ele encontrar os itens no chão, ele não vai mais trazer pra mim. Agora ele vai levar e vai entregar lá naquele cara. Muito da hora, cara. Olha lá. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixa aí o seu like, curte, comenta e compartilha aí pra mim. E outra. Cara, o que que será que dá pra gente fazer com esse bonequinho aqui, hein? Que ele é bonitinho, é. Mas será que dá pra gente fazer alguma coisa legal? Coloca aí nos comentários o que que você quer saber mais sobre o Alley. Que eu vou trazer pra vocês. E outra. Se você quer ver alguma farm ou algum sistema automatizado, deixa aí também que eu trago pra você aí no próximo episódio ou mais pra frente. Mas por hoje é isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Falou! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.